Oi gente, tudo bom com vocês? Olha como eu estou tranquila Gente, esse vídeo vai ser uma homenagem pra uma pessoa que eu amo Mas eu não vou falar agora E também é uma homenagem a todas nós Mulheres maravilhosas Porque a gente vai comemorar o dia da mulher agora aqui a gente Eu vou responder Como que chama mais o negócio? Tag das mulheres 1. Você gosta de ser mulher? Eu seria mulher mesmo se eu fosse homem Eu amo ser mulher Mas eu amo num grau ser mulher Porque se eu fosse homem, eu seria mulher também Eu amo ser mulher todos os dias, em todos os momentos Do momento que eu acordo ao momento que eu vou dormir Tomando banho Até mijando eu gosto de ser mulher, tá? Mas eu amo ser mulher em todos os momentos Principalmente quando eu estou com minhas unhas de cristal Quando você está com o pé acabado e tem que colocar aquele sal Só de olhar já dói O que você pensa? Meu pé está sempre acabado, ó Cheio de band-aid, ó Cheio de band-aid Todo acabado Entendeu? Está escondido aqui embaixo da mão A gente está acabadinho que ele está E mesmo assim Eu amo usar salto alto Ainda bem que eu posso usar salto alto Quando eu quero Porque quando eu não quero também Eu posso colocar uma pantufa E quando eu quero ficar descalça E ficar com calcão rachado Igual está agora Assim, ó Eu posso também Entendeu? A gente pode tudo Você acabou de fazer as unhas A manicure foi embora E você bate uma delas e estraga o esmalte Qual é a primeira coisa que você fala? Toda vez que a manicure acabou de fazer a unha Eu falo Não vai embora Aí ela fala assim Tá bom Aí ela fala Não é porque eu estrago E eu sei que eu já coloquei isso na minha cabeça Mas toda vez eu estrago Aí eu, às vezes, o Rony, coitado Liga correndo para a manicure Assim que ela foi embora Pedindo para ela voltar E às vezes ela já entrou no busão Às vezes ela já pegou a moto Às vezes ela já foi Mas às vezes ela tenta voltar e volta Às vezes resolve minha unha Mas eu sou a que sempre acabou estragando a unha E quando você está dirigindo E alguém dá uma buzinada e fala Só podia ser mulher O que você responde? A gente precisa responder essa estupidez Não é possível que ainda tem gente Que fala um negócio desse Só podia ser mulher Só podia ser mulher mesmo Porque a gente mantém a classe Porque a gente mantém a elegância Porque a gente mantém o trânsito mais Vai ser Seu Quando o Duda abre a porta para você entrar Ou puxa a cadeira para você sentar Como você se sente? Como? Eu me sinto como eu sou uma princesa Eu vou ser muito sincera Eu abuso do poder de ser mulher E eu acho que é assim que a gente tem que fazer Eu acho que o homem puxar a cadeira Para você sentar A abrir a porta Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar É uma questão de cavalheirismo Sinal que ele está preocupado em te querer bem Em te agradar Ganhar flores te deixa feliz? Eu adoro receber flores Eu acho que é romântico Quando você recebe flores É tipo assim É uma Hum... Recebeu flores Sabe? Tipo A pessoa quer alguma coisa com você Eu acho que é sexy e romântico Quando você recebe umas flores desse tamanho Você acha que a pessoa quer o que com você? Ó Quando você recebe Umas flores desse tamanho Você acha que a pessoa quer o que com você? Uma aproximação Não concorda? Estou brincando Você que eu ganhei do cara que eu gravei Eu tenho na casa dele Você está de sandália E alguém vem atrapalhado Pisando no seu dedo Com tudo A sua vontade é de fazer o que na hora? E o que você realmente faz? Por dentro É gritar E reclamar E xingar a pessoa A vontade que eu tenho Quando a pessoa pisar no meu pé Só que eu Tenho uns altos muito finos Quando eu pisei no pé de várias pessoas E como as pessoas Respiram e não me xingam Eu faço o mesmo Respiram e não xingam Porque a gente tem que tentar É se controlar nessas horas Quando você está pronta Depois de uma maquiagem Que durou muito tempo E o seu cabelo ficou maravilhoso Você sai de lá com qual pensamento? Tom arraso Ou tomara que não chove? Gente, eu saia eu achando Tom arraso sempre E outra Choveu Porque dá na chuva pra se molhar Eu não tenho medo de chuva Quando eu estou maravilhosa Eu já fui lá Eu já falei várias vezes Embaixo de chuva Tudo aqui é a prova d'água Tudo aqui, ó Eu sou a prova d'água Assim, ó O que uma mulher pode fazer Uma coisa simples Do dia a dia Pra ela se sentir empoderada? Tentar se observar Sabe? Tentar se sentir Tentar Tentar se ver Tentar se ouvir Porque é você se conectar Com você mesma Se você faz isso Ó, gente Juro Funciona muito Vai parecer que é Balela Mas não é Você Fica Muito poderosa Se conecta com você Entendeu? Não tem ninguém igual a você Ninguém Nenhuma mulher é igual a outra E a gente É tão doida Nós mulheres Nossas mãos Tão doidas Tão complexas Que a gente É o ser mais interessante Que existe Sinto muito especial Por ser mulher E você Ter uma amiga Ter uma companheira Ter alguém pra você Poder dividir Os seus momentos É mais especial ainda Você ter alguém Pra você trocar confidências Poder trocar ideia Sentir Falar o que sente É muito legal De nada Não teria graça nenhuma Ser mulher Se não fossem As mulheres Da minha vida Eu aprendi a ser mulher Com três mulheres Eu aprendi a ser mulher Com a minha avó Luísa Que hoje Não está mais aqui Eu tinha Sete anos Quando ela se foi Só que eu aprendi Muito com ela Eu aprendi a ser mulher Com a minha mãe Que é uma guerreira Que é uma vencedora Que criou Os três filhos Quando ela tinha meia idade Ela já tinha três filhos Ela já tinha perdido a mãe Ela atrapalha pra caramba E ela sempre está sorrindo E sempre está muito feliz E eu aprendi a ser mulher Com essa pessoa Que eu quero homenagear Nesse vídeo E que eu quero até Chamar ela Depois pra fazer Uma tag de irmã Que é a minha irmã Mãe Empresária Amiga Confidente É a minha Cúmplice da vida É a pessoa que me entende Quando eu acho Que ninguém me entende E é aquela pessoa Que quando tudo dá certo Eu quero ligar pra ela Pra contar Ou quando tudo dá errado Eu também quero ligar Pra ela pra contar Que é a super mulher Da minha vida Karina É... Você é a mulher Pra mim Que representa Todas as mulheres Porque você É uma super mulher Minha irmã Que sai todos os dias Cedo Sabendo que tem dois filhos Cuidando deles Amando o esposo E dá conta de Sorrir pro mundo E resolver todos os problemas E você é uma super mulher Que eu admiro e amo demais Da conta É... Parabéns pra você E pra todas as mulheres Que estão assistindo esse vídeo E pra todos os homens Que tem uma super mulher Do lado E uma super mulher Pra se inspirar Beijo 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 Mulheres lindas Ai, gente Você que é Viu, Sá Você que é Essa super mulher Que me inspira Que me faz acreditar Em tudo de melhor Assim Te amo Viu Beijo Tchau